A árvore de Nimrod e a estrela de Belém Diversos intérpretes ao longo dos anos têm tentado identificar Nimrod com figuras históricas conhecidas, como Tukult e Ninurta I, o rei Assiro durante o período dos juízes bíblicos, ou com divindades da Mesopotâmia tal como Ninurta, o deus guerreiro e o patrono da caça, como parte de um mito de caça de várias criaturas fantásticas e derrotá-las ou matá-las. Em Gênesis, no entanto, Nimrod é claramente um ser humano, em vez de herói divino ou mesmo semidivino. A tradição judaica tardia ocasionalmente aceita pelos pais da igreja imaginou como o construtor da famosa Torre de Babel. A extensão do seu reino para o norte da Mesopotâmia corresponde ao crescimento do Império I conhecido na história, da dinastia de Agade governado por Sargão e Nairão Sim, cerca de 2300 a.C., entre o maior dos heróicos reis da Antiguidade. O reino de Nimrod teria incluído Ereshim, Uruk, cidade do também herói semi-deus Gilgamesh, e de sua epopeia da cultura suméria. A árvore de Nimrod e a estrela de Belém. Diversos intérpretes ao longo dos anos têm tentado identificar Nimrod com figuras históricas conhecidas, como Tukul de Ninurta I, o rei Assiro durante o período dos juízes bíblicos, ou com divindades da Mesopotâmia tal como Ninurta, o deus guerreiro e o patrono da caça, como parte de um mito, de caça de várias criaturas fantásticas e derrotá-las ou matá-las. Em Gênesis, no entanto, Nimrod é claramente um ser humano, em vez de herói divino ou mesmo semi-divino. A tradição judaica tardia ocasionalmente aceita pelos pais da igreja e imaginou-o como o construtor da famosa Torre de Babel. A extensão do seu reino para o norte da Mesopotâmia corresponde ao crescimento do Império I conhecido na história, da dinastia de Agade governado por Sargão e Nairão Sim, cerca de 2300 a.C., entre o maior dos heróicos reis da Antiguidade. O reino de Nimrod teria incluído Ereshim, Uruk, cidade do também herói semi-deus Gilgamesh, e de sua epopeia da cultura suméria. Kuxi, neto de Noé tomou Semiramis como mulher, com quem teve um filho chamado Nimrod, que ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da Terra e famoso construtor de Babel e de sua torre, em respaldo de que a humanidade jamais seria novamente tragada pelo dilúvio, pretende reunir a humanidade em um só lugar, em desobediência à ordem divina de crescer, multiplicar e ser fecundos Gênesis 1 e 28, Nimrod era adorado como o Deus Sol, tomou como esposa sua própria mãe, Semiramis, tornando a mãe esposa de Deus, uma vez que ele era considerado o rei dos céus. Semiramis passou a ser cultuada como Deus a Lua. Nimrod foi morto por seu tio-avô Sem, filho de Noé, irmão de Kham, que o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua maldade e irreverência. Nimrod morto, sua mãe esposa Semiramis, juntou todas as partes de seu corpo, menos o seu órgão reprodutor, que não pode ser encontrado. Para não admitir que havia morrido, pois era um Deus, Semiramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não estava morto, mas havia voltado ao seu lugar de origem e acendido como o Sol. Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, a chama da liberdade. Semiramis se achou grávida, mas como seu filho marido estava morto, para esconder seu adultério, disse que engravidou do espírito de seu filho esposo, e que seu filho seria a reencarnação de Nimrod. Daí surgiu o conceito de reencarnação. O filho que ela deu à luz foi chamado Tamuz, que como seu suposto pai se tornou caçador, foi morto por um porco seu pájão quando ainda era um garoto. Seu sangue caiu no toco de um pinheiro verde, e esse pinheiro cresceu milagrosamente durante a noite. A suposta árvore então se tornou sagrada devido ao sangue de Tamuz, ela proclamou um período de 40 dias de tristeza em cada ano. Durante esse tempo, nenhuma carne poderia ser ingerida. Ela enfeitou o pinheiro e ordenou que o povo da Babilônia trouxe-se presentes e deixassem embaixo da árvore. Ritual que aconteceria todo ano no dia 25 de dezembro. Tamuz foi escrito em hebraico como um sinal vertical da cruz e foi pronunciado como tal. Assim, o sinal da cruz foi a letra inicial do deus babilônico Tamuz, ou Baco, ou Nimrod. Babilônios tinham que fazer o sinal do T na frente de seus corações. Quando eles adoravam, o sinal da cruz foi portanto, usado como um símbolo sagrado mágico para afastar o mal. Para os judeus que acreditam em reencarnação, mas ainda tem um conceito diferente dos espíritas, Nabucodonosor foi a reencarnação de Nimrod e foi o profeta Daniel quem o fez reconhecer a deus. Tamuz também era adorado como deus sol, como descreve a Bíblia em Ezequiel 8 e 12. E naquela época Saturno era muito mais visível, sendo visto como o segundo sol. Por isso muitos eventos pagãos também levam o nome festas saturninas, mas que porém também prestam culto ao sol. No século 8, o missionário inglês Bonifácio, modificou os costumes pagãos, retirando os sacrifícios de animais e as orgias, mantendo apenas o pinheiro enfeitado para comemoração natalina, ainda sem uma data especifica. Arroba canal de notícias fórum anti nova ordem mundial 25 de dezembro de 2020. A árvore de Nimrod e a estrela de Belém.